Boa tarde, meus amores, minhas amoras, olha só onde eu estou aqui hoje, aqui na cozinha, sabe? Porque, gente, eu recebi uma coisa que eu amo de paixão, eu adoro, adoro comer queijo com café, queijo esquentado no micro-ondas, queijo de tudo quanto é gente, queijo maduro que fala cura, né? E queijo fresco também, né, gente? Vocês já viram que eu faço bastante queijo de kefir, já gravei pra vocês de ponto a ponto, queijo de kefir, cuidando do kefir, mas às vezes a gente enjoa também, só de um, né? Se bem que é muito bom pra saúde. Mas assim, uma amiga minha, eu vendo, eu vendo não, eu compro o queijo dela há mais de um ano, né? Assim quando tem um dinheirinho, né, gente? Mas assim, hoje ela me mandou um recebido, um recebido, gente, um queijo. Olha aqui que maravilha o queijo dela, olha. Olha só, gente, não dá água na boca, olha. E eu adoro esse amarelinho. Se bem que esse amarelinho não é muito bom pra mim, sabe, gente? Ele chama queijo cura. Ele é no ponto, ele é bem madurinho, vou cortar aqui pra vocês verem. Ele é maduro, então ele não é muito bom assim pra diabetes, sabe? Mas assim, a gente não aguenta e acaba comendo, né, gente? Mas a Andréia, minha amiga, ela foi mandar pra mim o queijo e aí ela não sabia, assim, dos detalhes, né? E ela mandou esse, gente. Ai, mas eu amo, né? De todo jeito eu gosto de queijo, sabe? Eu gosto de fresco, eu gosto assim, cura. Mas assim, esse aqui não é muito, não é muito importante, não é muito legal pra mim, pelo fato que... Olha, gente, olha, eu adoro esses buraquinhos. Parece que foi um ratinho que fez. Que delicinha, gente. Ai, adoro de paixão esse queijinho. Ai, só que daí suja os dentes, né? Mas meu dente tá limpinho, tá? Mas agora eu vou comer o queijinho, porque faz parte. Gente, eu não vou passar embaixo da mesa, porque não tem, tá? Olha aqui, ó. Gente, é maravilhoso o tempero. A Andréia, nossa, é maravilhosa, gente. Tudo os queijos que ela faz. Ai, tem novidades também, tá? Que depois eu vou mostrar pra vocês, assim. Pra mim, hoje, ela mandou o queijinho, mas ela vende docinho, ela vende manteiga. Ai, ela faz uma linguiça temperada, que é uma maravilha. E, ó, gente, vamos lá, tá? Vocês não esqueçam de se inscrever, de dar o seu joinha, de compartilhar, ativar o sininho. E, ó, e dê o joinha, porque eu adoro joinha, tá? Junto com o queijo, né? Tchau, tchau, beijo, beijo. Vou comer o queijinho. O Freguesias, estamos aqui divulgando ideia, produtos caseiros. Temos queijo branco, meia cura, requeijão de corte, manteiga, doce de pote e bolachas. Aceitamos todos os cartões de crédito. WhatsApp, 044-99857-1279. De novo, 044-99857-1279. Venha conhecer nossos produtos e não se arrependerá. Deia, produtos caseiros. Vamos lá, meu povo. Queijo branco, meia cura, requeijão de corte, manteiga, doce no pote e bolachas. Só com Neia, produtos caseiros. Tchau, 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 tchau.